Música Após o governo do estado anunciar a liberação de 131 milhões de reais para a conclusão da duplicação da ERS-118, as obras na rodovia já foram retomadas. Música As empresas responsáveis pelo trecho de 21,5 quilômetros na região metropolitana de Porto Alegre iniciaram a mobilização do maquinário. Música A necessidade é antiga, né? Essa aí é primordial para a cidade para melhorar o fluxo. Eu acho que vai melhorar muito, que vai desafogar o trânsito, porque hoje em duas pistas, vai e vem aqui, é complicado. Depois que fazer a duplicação, deve melhorar, voltar ao normal tudo. O viaduto vai desafogar muito do trânsito ali e ajudar o pessoal que mora aí. As obras em execução na ERS-118 estão divididas entre o lote 1, do quilômetro 11 ao 21, o lote 2, do quilômetro 5 ao 11 e o lote 3, do quilômetro 0 ao 5. Esta obra, além de trazer geração de emprego, renda, desenvolvimento, um tráfego de VDM de mais de 30 mil veículos dia, isso acaba desafogando a BR-116. Então é uma questão de logística, crescimento e desenvolvimento para a região metropolitana e para o desenvolvimento do estado do Rio Grande do Sul. A importância dessa obra, ela chega a ser incalculável. Música Música